Olá, 6th graders. Olá, sexto ano. Vamos agora à explicação de como fazer o quarto exercício, ok? Antes de mais nada, não esqueça de colocar o número da sua turma aqui, 1601 ou 1602, e o seu nome completo e a data em que você está fazendo este exercício, ok? Este vídeo vai estar sempre no canal do YouTube da Prudente de Moraes, para você reassistir várias vezes, para você aprender inglês legal. Vamos lá, nós vamos começar aqui com essa menina falando Can you say the days of the week? Ela está perguntando. Can you say the days of the week? Você que sabe dizer os dias da semana em inglês. Vamos lá, então, olha aqui. Começando por segunda-feira. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta, Saturday, sábado, Sunday, domingo. What day is today? Is it today? O dia que você está fazendo este exercício. Você vai ver qual é o dia que você está fazendo este exercício e escreve aqui, tá? Só é copiar um destes aqui, que é o dia em que você está fazendo este exercício. What day is it today? Que dia é hoje? What day is it today? E por que é importante saber os dias da semana? Para organizar-se. A gente se organiza com os dias da semana, né? Para a gente saber o horário que a gente faz as coisas, vai para a escola, faz compras, assiste alguma coisa na TV, faz algum outro curso. Então, let's get organized. Vamos nos organizar. E nós nos organizamos com um calendário, com os dias da semana. A outra pergunta que ela faz aqui é What is your favorite day? What is your favorite day? Qual é o seu dia da semana favorito? What is your favorite day? Então, você vai escolher um destes dias ali em cima e escreve aqui em inglês, por favor. Ok? E aí a menina está perguntando ao Carlos This is Carlos And she's asking What is your favorite day, Carlos? Ele responde He answers Sunday Hmm, really? Why do you like Sundays? Que aí ela pergunta, né? Verdade? É mesmo? Por que você gosta dos domingos? Really? Why do you like Sundays? Por que vocês acham que ele gosta do domingo? Por que será? Vocês também gostam do domingo como ele? Olha aqui a pergunta, então. Do you like the same day of the week? Você gosta do mesmo dia da semana que ele gosta? Yes, I do Yes, sim Or no, I don't Não Então, você vai marcar o Yes, I do Or no, I don't Tá? Do you like the same day of the week? Você gosta do mesmo dia da semana que o Carlos gosta? Sim ou não Yes, I do Or no, I don't Vamos à segunda página Não esqueçam de colocar a turma de vocês aqui E o nome completo E a data é quando você está fazendo o exercício Vocês vão responder isso aqui, olha Quais são os dias preferidos da maioria dos seus amigos? Why? Por quê? Por que seus amigos gostam mais desses dias? Então, quando você perguntar para eles, né? Eles vão, vai ter um dia que eles vão preferir mais Eu tenho quase certeza que vai ser ou sexta, ou sábado, ou domingo Vai ser um desses três E aí você escreve em inglês aqui o dia que a maioria prefere E aí você vai perguntar para eles por que eles preferem esse dia E aí você pode escrever em português o porquê eles preferem esses dias, ok? E o último exercício aqui é isso aqui Olha só que coisa louca Dá para entender isso aqui? O que vocês acham que tem que fazer? Olha lá Unscramble the words and write the days of the week Desembaralhe as palavras e escreva os dias da semana Olha só, tá? É um dia da semana em inglês embaralhado aqui Você tem que colocar ele certinho aqui Esse aqui é outro dia da semana em inglês Você vai desembaralhar e escrever certinho aqui E fazer isso até o final Está tão fácil porque está na ordem Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso aqui rapidinho, tá bom? Então é isso Esse vídeo hoje foi bem curtinho, tá? Vamos lá, até o próximo vídeo Bye, bye